H-du-du-du 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 Só você me faz feliz H-du-du-du É o amor que eu tanto quis Te amar, te adorar Eu não posso esquecer H-du-du É você A razão do meu viver Eu demorei mas achei Você quer tudo pra mim Felicidade Felicidade pintou Uma alegria sem fim Eu demorei mas achei Você quer tudo pra mim Felicidade pintou Uma alegria sem fim Agora vamos viver Em alto astral Deixa a tristeza pra lá Felicidade total H-du-du-du Só você me faz feliz H-du-du-du É o amor que eu tanto quis Te amar, te adorar Eu não posso esquecer H-du-du é você A razão do meu viver H-du-du-du Só você me faz feliz H-du-du-du É o amor que eu tanto quis Te amar, te adorar Eu não posso esquecer H-du-du-du é você H-du-du-du é você A razão do meu viver H-du-du-du é você A razão do meu viver H-du-du-du é o amor que eu tanto quis Te amar, te adorar Eu não posso esquecer H-du-du-du é você H-du-du-du é você H-du-du-du é o amor que eu tanto quis H-du-du é o amor que eu tanto quis H-du-du é você H-du-du é o amor que eu tanto quis H-du-du é o amor que eu tanto quis Te amar, te adorar Eu não posso esquecer H-du-du é você A razão do meu viver H-du-du é você